Os Estados Unidos têm o maior número de casos confirmados de coronavírus no mundo. Dados da Universidade Johns Hopkins indicam 82.404 infectados. Para o New York Times, há pelo menos 81.321. Assim, o país de 330 milhões de habitantes superou a China e a Itália. Em todo o planeta, o novo coronavírus já infectou mais de meio milhão de pessoas e matou mais de 23 mil. O número de países ou territórios com casos declarados chegou a 182 nesta quinta-feira. Um mês após o primeiro caso confirmado no Brasil, o país somava nesta quinta-feira 2.915 infectados e 77 mortes, segundo o Ministério da Saúde.